Olha o furacão fechando para a campeonata, a tabela boa, o Fernandinho cruzou o canábio! Olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol! No furacão! Furacão no Campeonato Paranaense 2023! Estava entrando o furacão pela direita, o canábio tentou a primeira do jogo, foi ele que arrematou! Aí a tabela boa, Fernandinho passou em velocidade, cruzou o rasteirinho, o canábio fechou, empurrou o rasteirinho também, a bola foi meio que mascada e venceu o goleiro Neto! Está na frente o furacão em Cianorte, veste a roupa bonita, veste a roupa bonita na capital do vestuário, furacão! E põe 1 a 0 para cima do Leão do Vale, canábio! Mexe! No placar da Transamérica! E põe o furacão na frente! E põe o furacão em vantagem em Cianorte! Canábio! Canábio! 14 na camisa, 4 e 40, furacão está na frente, furacão está vencendo, 1 a 0 para cima do Cianorte!